E olha só gente, a Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira dia 30 de julho, hoje, a operação Carcará, Carcará 6, com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil e ao interromper crimes de armazenamento e difusão digitais com conteúdo sexual infantil juvenil por meio aí da internet. Na tela aí você acompanha as imagens. Na cidade de Teresina, equipes de policiais federais deram cumprimento a mandato de busca e apreensão expedido pela terceira vara criminal federal Piauí. Apurou-se que o investigado, ao longo dos últimos anos, adquiriu, possuiu, armazenou e compartilhou vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infantil juvenil. A investigação, até o momento, colheu fortes indícios de autoria e materialidade criminosa. A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico. Isso é muito importante, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes. Portanto, fiquem de olhos na vida virtual dos filhos de vocês. Fiquem de olho no que os seus filhos ficam olhando na internet, aí no computador da sua casa ou no celular. Fiquem de olho, porque a qualquer momento eles podem aí estar sofrendo um aliciamento e você não se dá conta. E aí, meu amigo velho, quando você for saber o que de fato está acontecendo, poderá ser tarde demais. Muito cuidado.